Fala galera, tudo bem com vocês? Tem muita gente perguntando quem vai ser o próximo presidente da Câmara Então vamos lá, vou trazer algumas informações aqui A vereadora mais votada na eleição foi a Chiquita, 2.701 votos Creio eu que foi a mais votada da história Estava dando uma olhada ali e não achei que ninguém teve essa votação Se alguém tiver alguma informação pode comentar aí no vídeo Então vai ser o seguinte, ela vai começar, no primeiro dia vai presidir E depois vai realizar uma votação entre todos os vereadores eleitos Para decidir qual será o próximo vereador para presidir todas as reuniões O mandato dele dura durante dois anos e daqui dois anos tem outra eleição novamente Para decidir o próximo, vai ser dia 1º de janeiro O presidente ganha mais? Como que funciona? Não, ele não ganha mais, ele tem apenas, se não me engano é um assessor a mais Para estar ajudando ele, auxiliar nos trabalhos da casa, da Câmara Municipal Beleza? É uma dúvida que está todo mundo tendo aí, tudo, me mandando mensagem, perguntando E eu não vou parar não, viu? Vou trazer informações para vocês aqui Continuar fazendo meus vídeos e estamos no caminho certo A galera está se preocupando mais com política e está dando tudo certo Beleza? O patrocínio está cada vez melhor e vai dar tudo certo Grande abraço!